A construção da Notre-Dame de Paris começou em 1163 e a maior parte terminou em 1345. Com uma área de 6 mil metros quadrados, 127 metros de comprimento, 40 metros de largura e 33 metros de altura, a Catedral foi considerada até o século XIII o maior monumento religioso do mundo ocidental. Obra-prima da arquitetura gótica foi construída em um terreno em forma de cruz latina, para refletir a ordem divina. Elementos arquitetônicos e inovações técnicas tornaram possível aumentar a altura dos prédios. Os construtores criaram arcos pontiagudos nas portas e usaram abóbadas cada vez mais altas, com nervuras, graças ao contraforte suspenso, um suporte construído nas paredes externas. Para alcançar grandes alturas, foram criadas serras hidráulicas para cortar os blocos de pedra, além de dispositivos de suspensão, como a chamada gaiola de esquilo, permitindo que um único operário levantasse o peso de um andame de 600 quilos. Tudo isso permite que as paredes sejam abertas em grandes janelas adornadas com vitrais, com superfície maior em comparação com as da Idade Média. Para proteger as pedras da chuva, as gárgulas foram colocadas no final das calhas com projeção para baixo. A floresta, como é conhecida a estrutura de madeira da Notre Dame, impressionava pelo grande número de vigas de carvalho. Cerca de mil árvores foram utilizadas nas obras no século XIII. Antes do incêndio de abril de 2019, essa estrutura era considerada uma obra-prima por sua complexidade técnica e excepcional estado de conservação. Por falta de argila para as telhas, o telhado é feito de chumbo e pesa 210 toneladas. O órgão foi instalado no século XII, mas o instrumento que sobreviveu ao incêndio de 2019 data do século XV. Com uma média de 12 milhões de visitantes por ano, a Catedral Notre Dame já foi o monumento mais visitado da França e da Europa antes do incêndio. Será reconstruída de forma idêntica e a data prevista de abertura é no final de 2024.